Olá pessoal, Minas Rural está no ar e no programa de hoje você vai ver a Emater é reconhecida como uma empresa de relevante interesse social e econômico do Estado em projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Produtos especiais da agropecuária mineira e as tecnologias utilizadas em sua produção são o destaque em feira na LMG. E esforço coletivo da comunidade com apoio da Emater transforma lixão em horta lá em Lavras no sul de Minas. E a receita é de um saboroso acarajé. Aos 71 anos, a Emater Minas Gerais recebeu, por um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, o reconhecimento como sendo de relevante interesse social e econômico do Estado. A empresa leva assistência técnica e extensão rural a cerca de 400 mil produtores rurais, estando presente em mais de 90% dos municípios mineiros. O anúncio desse reconhecimento, que veio a partir da aprovação do projeto de lei pelos deputados estaduais, foi feito durante o evento Feira Prosa do Campo à Mesa, realizado lá na Assembleia Legislativa entre os dias 12 e 13 de dezembro. Presente em mais de 90% dos municípios mineiros e com 71 anos de história dedicada a promover o desenvolvimento no campo, a Emater Minas Gerais recebeu o reconhecimento como sendo de relevante importância social e econômica para o Estado. O reconhecimento se deu através da aprovação do projeto de lei 1092 de 2019, de autoria do deputado estadual Coronel Henrique, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 10 de dezembro. Está aprovado o projeto de lei, no 1092 de 2019, do deputado estadual Coronel Henrique, valorizando a nossa Emater. O anúncio da aprovação foi feito pelo diretor-presidente da Emater, Gustavo Laterza, durante a abertura do evento Feira e Prosa do Campo à Mesa, realizado na Assembleia entre os dias 12 e 13 de dezembro. É um momento histórico para toda a Emater de Minas Gerais e do Brasil. Um reconhecimento da Casa do Povo de Minas Gerais, através dos seus parlamentares, que reconheceram toda essa trajetória, essa história pungente que a Emater preconiza e desenvolve ao longo da sua história. 71 anos de história, promovendo o desenvolvimento das famílias rurais e dos municípios. Para o deputado Coronel Henrique, autor do projeto de lei, esse foi um justo reconhecimento ao trabalho da Emater, que, em suas palavras, é a mão amiga do produtor rural. É um reconhecimento do Parlamento Mineiro, é um reconhecimento do povo de Minas Gerais, a importância da nossa Emater. No mês que a Emater completa 71 anos de idade, nós simplesmente viemos reconhecer, de forma legal, a relevância econômica e social da empresa. A expectativa minha, como autor desse projeto de lei, além dessa homenagem, é de podermos destacar e trazer para a Emater mais relevância ainda no cenário da agropecuária, especialmente a sua importância dentro do Executivo. O evento Feira e Prosa do Campo à Mesa, que levou produtores rurais de diversas regiões do Estado para a Assembleia, foi realizado numa parceria entre o Parlamento, a Secretaria de Agricultura, através da Emater, IPAMIG e IMA, além da FAENG. A feira trouxe para a capital mineira uma pequena amostra da diversidade da produção agropecuária e agroindustrial de Minas, com delícias como queijos, vinhos, mel, cervejas, cachaças, cafés, embutidos, doces, verduras e legumes. Teve ainda oficinas sobre harmonização e também para conhecimento das tecnologias envolvidas nesta produção. A mobilização dos produtores e a montagem da feira ficou por conta da Emater, que tem entre suas ações o incentivo às feiras livres, que estão presentes em mais de 650 municípios mineiros, por força dessa política pública do governo do Estado. Isso gera economia, gera movimento, gera oportunidade de comércio e renda, ocupação e renda para os produtores. Então tem um apelo social, além disso, a feira livre, ela faz uma ponte do produtor com o consumidor, incentiva a segurança alimentar através dos produtos e qualidades que são ofertados aqui e logicamente promove o desenvolvimento. A pessoa consegue, produz, mas precisa vender. E para vender, realmente muitas vezes não é tão simples. Aí que entra o poder público, entra o nosso trabalho aqui de criar espaços e locais adequados para que eles possam expor. Aqui é o tipo de negócio que não tem perdedor, todo mundo ganha. Aqui é uma pequena amostra, claro, de tudo aquilo que Minas pode produzir. Minas hoje, ela se baseia fortemente dentro do seu PIB da agropecuária. Portanto, nós desenvolvermos o setor da agropecuária, é um fator de crescimento do Estado. Para os produtores, espaços como este são fundamentais para atingir o consumidor. Afinal, muitas vezes é da porteira para fora que está o grande gargalo na agricultura. A importância da feira para nós é muito importante, por causa que em questão desse ano, por ano passado, teve muita diferença, caiu muito as vendas, esse ano foi bem fraco as vendas. E após o roupimento da barragem, em Brumadinho, que a gente pertence juntos, ligado, né? Marucampos e Brumadinho somos juntos. E após o roupimento foi bastante fraco. E esse tipo de feira ajuda muito na questão financeira nossa. E eu acho muito importante para nós, em questão da feira. A ematéia de Marucampos nos ajuda muito, ligada com a ematéia de BH. É muito importante essas duas ematéias para nós. Já para os consumidores, a feira livre é a oportunidade de ter acesso a produtos genuínos, de alta qualidade, que nem sempre estão disponíveis no mercado tradicional. Ótima, gosto muito mesmo, porque também tem coisas no campo. Eu acho uma maravilhosa iniciativa e acho que tem que ser feito mais vezes. Muito bacana, gostei muito. Vamos ver como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor, no sul do estado, ficou entre R$ 41,00 e R$ 49,00. Na região central de Minas, entre R$ 37,10 e R$ 55,00. A saca da soja no sul de Minas ficou entre R$ 78,80 e no Triângulo Mineiro ficou em R$ 86,75. A saca do feijão carioquinha no sul do estado ficou entre R$ 225,00 e R$ 280,00. A saca do café tipo 6 no sul do estado ficou entre R$ 524,00 e R$ 560,00. E na zona da mata ficou entre R$ 440,00 e R$ 550,00. A rouba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada na região central de Minas, entre R$ 180,00 e R$ 230,00. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido por R$ 3,50,00. E o quilo do suíno sem tributos, por R$ 6,00. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco você vai conhecer o programa Emater 4.0, apresentado pela empresa para tornar os serviços mais ágeis e conectados ao produtor. É no minutinho. No dia 6 de dezembro a Ematerminação com a Ematerminação do Brasil. Gerais completou 71 anos. A empresa foi a primeira do setor criado aqui no Brasil em 1948, ainda com o nome de ACAR. E de lá pra cá ela se tornou a maior empresa do segmento, com um papel muito importante no desenvolvimento da Grupa Equária Mineira e também nacional. E durante a comemoração foi apresentado o programa intitulado Emater 4.0, que tem um foco na adequação da empresa às exigências da transformação digital. O programa agrega diversos projetos que viabilizam ferramentas para racionalizar, desburocratizar e tornar os serviços da Emater ainda mais ágeis, proativos e conectados com as necessidades do produtor. A tecnologia parece inerente ao cotidiano da grande maioria das pessoas. E de fato, tem havido nos últimos tempos um enorme desenvolvimento tecnológico nas mais diversas áreas. Estudiosos dizem que a humanidade está passando ou prestes a passar por uma ruptura tecnológica que será um marco em sua história. E de fato, o advento de tecnologias, como a inteligência artificial, tornam esta ruptura cada vez mais visível. Afinal, a cada dia fica mais nítida a sensação de que a ficção científica saiu do cinema e chegou à vida real. Carros autônomos, máquinas que aprendem a discutir com seres humanos, robôs que limpam a casa. Nos mais diversos âmbitos, industriais, empresariais e hospitalares, enfim, o desenvolvimento tecnológico tem possibilitado grandes transformações. E na agricultura não é diferente. Durante a comemoração dos seus 71 anos, a Emater Minas se reinventa e lança o programa Emater 4.0, que se baseia em conteúdo digital por meio do processamento e análise de dados produzidos em todas as áreas que contribuem com o desenvolvimento agrícola. A Emater é essencial porque ela vai fazer chegar a esse mundo de pequenos produtores, as novas tecnologias, os avanços tecnológicos que estão transformando a agricultura brasileira e é preciso que essas tecnologias cheguem lá na ponta para que a gente possa ter o verdadeiro desenvolvimento econômico, que é o desenvolvimento econômico que distribua os frutos do progresso para todos os mineiros. Hoje o mundo tem constantes transformações e nós temos que nos reinventarmos a cada dia para poder trazer um serviço de melhor qualidade, atento às demandas dos nossos clientes, nossos produtores. Então, diante desse cenário novo, temos que usar as tecnologias digitais a nosso favor, para que a gente possa ser mais ágil, mais ativo, mais dinâmico e que essas tecnologias possam trazer melhor otimização, qualificação e potencializar o trabalho dos tecidos no campo. Ao mesmo tempo em que celebra sua história, a empresa se reinventa para melhorar a qualidade e agilidade no atendimento a cerca de 400 mil produtores rurais por ano. A Emater Minas foi a primeira do setor criada no Brasil e é hoje a maior empresa em seu segmento na América Latina. A cerimônia comemorativa foi realizada na sede em Belo Horizonte com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, além de profissionais da empresa e produtores atendidos. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Soares Valentini, esteve presente no evento e ressaltou que a assistência técnica é fundamental para estimular o desenvolvimento econômico e ajudar a reerguer o Estado de Minas Gerais. Um motivo de muito orgulho para nós, que a empresa esteja completando 71 anos, e isso é resultado do trabalho dos funcionários, essa sobrevivência da empresa, fazendo esse trabalho tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado, é feito pelos seus funcionários, que estão todos de parabéns. E a gente fica muito animado, muito esperançoso de ver a Emater abrindo esses novos caminhos, trazendo essas novas tecnologias, buscando a inovação, buscando o aumento da velocidade do trabalho, agilidade, que só vai trazer, com certeza, ganhos para todos nós. Um dos homenageados foi o jovem rural Edson Francisco Alvim de Souza, do município de Santana de Cataguases, na zona da Mata Mineira. Lá ele cria gado leiteiro em 4 hectares, e diz que a ajuda da Emater foi imprescindível para o desenvolvimento do seu trabalho. Desde quando eu comecei a mexer com leite, produtor rural, toda semana, praticamente, o Chico, que dá atendimento lá, no meu município, ele acompanhava a gente, e sempre fazendo passo a passo, do jeito para a gente melhorar a genética, leite, consequência disso. E passou agora o tempo pelo preço do leite, que não é muito bom na nossa região. Eu abri um mini laticínio, estou fazendo queijo, requeijão, e a EMT foi fundamental nisso. Já o extensionista Francisco Alvim de Souza, do município de Cataguases, também homenageado como extensionista local destaque, ressaltou a importância de incentivos para a manutenção do jovem no campo. É importante a empresa ter esse trabalho contínuo com o jovem para que ele possa desenvolver suas tecnologias e possa se manter dentro da propriedade. Agora, o jovem mantém dentro da propriedade se ele começar a ter ver, a ver um ganho econômico na atividade dele. A gente faz mais um intervalo rapidinho agora, no próximo bloco tem aquela receita de acarajé. Aguenta a mão aí só um minutinho. Imagina só a transformação que é um lugar de lixão se tornar uma linda horta. Lá em Lavras, no sul de Minas, a comunidade com assistência da EMATER não só imaginou como fez acontecer. E no espaço onde antes acumulava o lixo, agora brotam diferentes hortaliças que garantem alimentação saudável para 40 famílias, aproximadamente 180 pessoas que cultivam por lá. Essa foi a experiência vencedora do segundo lugar do prêmio Melhoração entregue pela EMATER a iniciativas de funcionários que impactam na melhoria nos processos dentro da organização e também, principalmente, na vida das pessoas. A Horta Comunitária Urbana da Coab, em Lavras, é um dos mais bem-sucedidos projetos de agricultura urbana no estado. Ela completou 21 anos de existência e surgiu para dar uso a um terreno vazio de cerca de 4 mil metros quadrados no bairro. Antigamente, isso aqui era um lixão. E na época, a prefeitura, juntamente com a EMATER, veio aqui conversar com os moradores, estudar a possibilidade de fazer uma praça. Mas os moradores não quiseram, porque eles acharam que fazendo essa praça, isso aqui podia ter pessoas drogadas, aproveitar isso aqui para outros meios não indevidos. Então, aí, junto com a EMATER, apresentou esse projeto da Horta Comunitária. Os moradores gostaram muito. Inicialmente, a área era usada de forma conjunta pelos moradores. Com o tempo, foi fundada a Associação dos Produtores de Hortaliças e cada membro passou a explorar um pequeno lote para o cultivo junto com a família. A associação se reúne todo mês para debater os problemas do grupo e abastece os agricultores com mudas cultivadas no próprio terreno. Essa união que fez a gente prosperar durante esses 21 anos aqui dentro. E a associação só veio acrescentar, porque aí você tem mais força, né? A gente tem até mais o apoio, mais tranquilidade para trabalhar e mais a união do pessoal. Atualmente, 45 famílias trabalham na área, produzindo vários tipos de hortaliças, legumes, condimentos e plantas medicinais. Tudo muito saudável, sem agrotóxicos. Eu vendo a minhoca, né? E uso o humus da minhoca no hortaliço. Aí eu aproveito as duas coisas, ao mesmo tempo. Todo mundo que quer verdura dessa aqui já pega tudo fresquinho, tudo orgânico, né? Tudo limpinho na hora, né? Todo dia vem gente aí comprar da gente, a gente já leva tudo bonitinho, arrumadinho. Nossa, para o bairro foi uma beleza e para todo mundo, para todos nós. Desde o início da horta, os agricultores são acompanhados de perto pelos técnicos da Imatera MG. A gente ajuda dando assistência técnica, acompanhando, tentando dar alternativas para evitar o uso de agrotóxicos, evitar o uso de muito adubo sintético. Então, a gente está sempre, quando tem algum problema, a gente está sempre aqui. E em tudo, participando desde a associação, a organização da associação, até na parte técnica mesmo. Nós já fizemos também aqui com eles vários cursos, né? Tanto na área de produção e tecnologia de hortaliças, como também curso de processamento dessas hortaliças. Hoje a gente tem, aqui na Horta da Coab, pessoas que já vendem produtos, hortaliças processados. O esforço valeu aos extensionistas o segundo lugar no Prêmio Melhoração 2019, promovido pela Imatera MG para valorizar as melhores práticas dos profissionais da empresa. O sucesso do projeto também tem servido de modelo para outros locais. Nós temos outros espaços, né, que nós estamos também plantando hortas comunitárias. E temos também algumas hortas em centro de tratamento, né, de dependente químico. Para essa horta aqui em específico, o próximo passo que a gente tem agora é montar uma feira livre, onde nós conseguimos um kit de 10 barracas de feira livre do Minas Sem Fome. E essa feira vai ser montada na Praça da Estação, aqui no município de Lava. Desde o início, a horta passou por várias melhorias. Graças a um projeto da Prefeitura, Imatera MG e UFLA, os agricultores conseguiram cercas de alambrado com mourão de cimento. Outra obra importante foi o reservatório de 20 mil litros e o sistema de aproveitamento das águas das 12 nascentes do lugar, permitindo a irrigação das hortaliças sem gastos para o poder público. E manter jorrando essa água pura, sem dúvida, é o fruto mais precioso da horta. A implantação da horta veio beneficiar não só a gente, mas principalmente o meio ambiente. Porque aqui a gente zela pelas nascentes que tem, zela pela mata e cuida. Cuida para que ela se mantenha, porque a gente depende da água dela, depende dessa água para a gente poder continuar esse projeto. Não só a gente, mas acho que a água é o benefício de todos nós, seres vivos. E chegou a hora boa do programa, hoje temos no prato um saboroso acarajé. Acompanhe aí para descobrir os segredos dessa receita baiana que é apreciada no país inteiro. Hoje o Minas Rural vai ensinar uma receita que tem bolinho de feijão fradinho, vatapá, se quiser, uma pimentinha, um vinagrete e camarão. Eu vou experimentar. Anoto os ingredientes. Para o bolinho, 500 gramas de feijão fradinho sem casca, 300 gramas de cebola, 3 dentes de alho grandes, sal a gosto, 500 ml de azeite de dendê para fritar. Para o vatapá, 1 pacote de pão de forma, 500 ml de leite de coco, 2 xícaras de chá de amendoim torrado e triturado, 2 xícaras de chá de castanha de caju triturada, 500 gramas de merluza, 3 colheres de sopa de cebola, 3 dentes de alho grandes, sal a gosto, 200 gramas de molho de tomate caseiro, 2 colheres de sopa de azeite de dendê. Então vamos começar a apresentação da receita de hoje, que é o acarajé completo. Certo? Então vou começar pela massa. Feijão fradinho já foi lavado, colocado água e levado para a geladeira por 12 horas a 24 horas. Vou colocar a metade do feijão primeiro, a cebola que vai dar uma umidade legal e o alho. Agora tem que vir para o bolo, ou tigelo, ou bacia, para ser batido manualmente com o fuê ou colher de pau. Você vai bater igual ficar uma massa de bolo fofinha. A textura dele como fica. Quanto mais você bater, mais fofinha vai ficar a massa. Agora levar à geladeira. Então vamos colocar o nosso bolinho para fritar no azeite. Quando coloco o bolinho, deixo ele quieto para ele formar a casquinha, para depois você ver se ele não grudou na panela. Então é só virando até ele ficar douradinho. Então vamos começar agora a preparar o recheio que chama-se vatapá. Então a primeira etapa desse vatapá é colocar o pão de forma de molho para ele ser hidratado. Um pouco de água. E eu gosto de dar uma... colocar logo um pouco de leite de coco nele também. Então você vai deixar ele ficar bem úmido. Então agora eu vou colocar um pouco de azeite de dendê na panelinha para começar a refogar o alho, cebola. E agora acrescentar o alho. Três colheres de sopa de cebola brunoise picadinha. Agora vamos colocar o peixe. E deixar ele dar uma absorvida nos sabores. Agora vamos acrescentar o amendoim e a castanha. Sal. Só duas colherinhas de café. Leite de coco. Deixar um pouco para quando a gente colocar o pão aqui a gente ver a textura. E agora eu vou colocar o molho de tomate. Agora o pão já está hidratado. Vamos colocá-lo. Não precisa colocar mais umidade porque enquanto ele vai fervendo essa umidade vai ficando mais pastosa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Façam a receita e se deliciem. Bom apetite! O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato lá pelo site www.emater.mg.gov.br Lá também você pode ver as edições do programa, ter acesso ao plantão técnico para tirar dúvidas sobre a produção, sobre a colheita e também ver várias notícias do universo da extensão rural. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. Lá você pode ver o programa a hora que quiser e se desejar, faz a gentileza de se inscrever no canal, deixar um comentário para a gente saber se você está gostando e curtir o nosso conteúdo. Eu te aguardo na semana que vem. Tchau!